Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Combin. Meu nome é Thiago Verlip, sou diretor técnico da Prospecad Projetos e Treinamentos e o assunto é BIM, Workflow de Equipes e Disciplinas da Suíte de Infraestrutura em Grandes Empresas. Bom, vou falar um pouco da minha trajetória profissional. Sou engenheiro formado da PUC de Campinas. Fui instrutor na TecGraph, trabalhei ministrando treinamentos em Civil 3D e Map 3D. Fui projetista de terraplanagem na CERT, Projetos de Engenharia, trabalhando com terraplanagem de projetos de loteamentos planejados. Fizemos bastante desenhos e acabamentos lá também. Sou autor do blog, bastante famoso nessa parte de Civil 3D, que é o garlip.blogspot.com. Ele tem um link com o nosso site, que é o www.prospecad.com.br. Lá tem um acervo muito grande de conteúdo para Civil 3D, para InfraWorks. InfraWorks a gente está começando agora, tem menos que o Civil 3D, e o Civil 3D já é um pouco mais velho no mercado. E sou diretor técnico aqui da Prospecad Projetos e Treinamentos e tenho algumas certificações importantes na área de Autodesk, como por exemplo, Certify Professional em Civil 3D, certificação profissional. Sou colaborador da comunidade de usuários Autodesk Brasil, a gente tem um canal do YouTube que tem um link com a comunidade, tem o nosso blog também, tem um link com a comunidade. Então, vida e mexe, a gente está postando novidades, postando informação, conteúdo, que é muito interessante aí para o público, para desde quem está começando até o intermediário avançado, podem se inscrever no canal, entrem em contato, acessem o site da comunidade, e não só, lá não tem só Civil 3D, tem muito mais plataformas lá que o pessoal deposita ali conteúdo. A gente é Autodesk Expert Elite, no caso eu sou Autodesk Expert Elite, que é um programa que a Autodesk avalia como um profissional que colabora bastante para tirar dúvidas, postar conteúdo para usuários em geral, dentro desse mundo Autodesk. Tem uma certificação BIM Specialist, em soluções de rodovia, em que envolve Civil 3D, InfraWorks, inclusive Navisworks, que não é a nossa especialidade, mas a gente já chegou a mexer um pouco. Implantação BIM, a gente desenvolve também da suíte, que eu vou falar a respeito hoje, inclusive a gente está atualmente implantando o BIM na área de infraestrutura em uma multinacional em São Paulo, e fui palestrante da Autodesk University no ano passado. Bom, algumas das nossas atividades, as principais atividades da ProspeCAD são treinamentos, sobretudo no Civil 3D. Existem os complementares também que a gente mostra em nossos treinamentos convencionais, que inclusive são os complementares que eu vou mostrar hoje dentro de todo o Workflow. Desenvolvemos consultorias e implantações, implantação por uma proporção maior, em grandes empresas, com mais gente na equipe, enfim. E desenvolvemos projetos de treinagem, treinagem profial e infraestrutura aqui na ProspeCAD, em sistema BIM. E como eu estou dizendo aqui, a gente usa os principais produtos da área de AEC, utilizando a suíte de infraestrutura, com os principais produtos, sendo o software matriz, o Civil 3D, os complementares, e o Autodesk InfraWorks, que está ganhando uma força no mercado agora. Serviços que a gente pratica aqui na ProspeCAD, como eu já mencionei, treinamentos, que tem duas formas de realizar o treinamento, o presencial e o online. Desenvolvemos projetos, consultorias e implantação BIM. Aqui, dois showcases, que foram destaque na competição Autodesk, que é a Salency Infrastructure Average, que é o TC01, e o loteamento nova escalada. No caso, nos dois casos, a gente utilizou os produtos principais, o Civil 3D InfraWorks e o Storm, a Sanitary Analyze, para produzir essas imagens finais, mostrando a concepção em 3D, enfim, loteamento, Minha Casa Minha Vida, loteamento. No outro caso, nova escalada, um padrão mais elevado, socioeconômico mais elevado. O objetivo dessa palestra de hoje é a gente entender como que funciona a coordenação, a organização e a comunicação entre equipes e disciplinas em função do workflow que eu vou mostrar para vocês dentro de um DWG, inclusive com um desenho esquemático dele, para vocês entenderem certinho para qual vai o fluxo de trabalho, a importância e utilização das soluções da suíte de infraestrutura, que funciona como uma complementação do software matriz, que é o Civil 3D, como praticamos o workflow dentro de um projeto básico, então, especificamente nessa palestra, a gente não tem um projeto piloto, grande, não, a gente vai ter um projeto básico para vocês entenderem o dinamismo do workflow. E como a gente ganha produtividade, tem o menor retrabalho possível dentro desse processo de trabalho, dentro desse workflow. Falando um pouco sobre BIM agora, existem alguns temas que estão presentes em todo o nosso workflow, por exemplo, coordenação para o trabalho, para o workflow fluir, precisa sempre ter um profissional especializado, responsável para entender como é o funcionamento do workflow, como ele deve ser desenvolvido ao longo de um projeto piloto. A precisão, que está muito presente no Civil 3D, em projetos executivos, mais especificamente, a comunicação de equipes e disciplinas e as decisões que estão muito presentes na plataforma Autodesk e InfraWorks, que é onde vocês conseguem fazer diversas propostas de trabalho, em uma fase de anteprojeto, por exemplo. E aqui eu falo sobre o conceito BIM, é uma plataforma colaborativa para projetar mais fácil, explorando opções e alternativas de projetos, como eu disse. Dá para você trabalhar com essas alternativas de projetos dentro do Autodesk e InfraWorks, fazer as melhores análises e entregas mais precisas de documentação, que isso está presente muito no Civil 3D. Quando vocês executam um projeto final, com as pranchas finais, a parte de relatório e documentação, isso sai muito mais preciso no Civil 3D, que é uma ferramenta específica para projeto executivo. Aqui são as etapas de implantação, como que funcionam essas etapas, ou seja, é uma tomada inicial dessa atividade da Prospecádia, a implantação, como que é estruturada essa atividade, esse trabalho. Na primeira etapa, a gente tem um briefing para a elaboração do workflow. Então, a gente levanta as principais dificuldades e principais deficiências do cliente para poder elaborar um workflow personalizado para esse cliente. Na segunda etapa, a gente elabora um treinamento com base em cada equipe de cada disciplina dentro do workflow. Ou seja, a gente faz o workflow e faz o treinamento apoiado a esse workflow. E divide naturalmente as equipes. Na terceira etapa, a gente faz a customização de uma biblioteca de drenagem, pavimentação, terraplenagem, trabalhos quantitativos também. E uma coisa bem comum que ocorre em qualquer implantação é a configuração da template, para a gente deixar bem personalizado ao que o cliente necessita. Fazemos também a consultoria com o profissional de cada disciplina, ou seja, a gente faz isso tete a tete, é uma operação assistida, para basicamente ensinar como que funciona o software dentro daquela particularidade de projeto, dentro daquele projeto de piloto que o cliente está trabalhando, que cada membro da equipe está trabalhando. E fazemos, no final, a finalização de um projeto sobre uma modelagem 3D que pode ser usado também o InfraWorks para isso. Então, vocês têm duas direções desse software, tanto o projeto preliminar, o projeto básico, quanto a modelagem final em 3D, que vocês podem carregar o projeto executivo do Civil 3D para lá e desenvolver a modelagem 3D para uma própria concepção das pessoas que não são técnicas, são mais comerciais e querem entender a área como um todo. Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse workflow dentro de um DWG, como eu mencionei, e como que estão organizadas as disciplinas associadas a cada solução. E o exemplo do projeto básico que a gente vai mostrar aqui é destacando o dinamismo. Vamos olhar aqui o workflow. Então, ele é um workflow BIM. Você tem a organização de pastas, disciplinas, equipes e softwares. Temos aqui a pasta principal, pasta de projeto, e ela é aplicada para toda a solução, toda a suite, que é a Infrastructure Design Suite Ultimate, sendo que a software matriz é o Civil 3D. Ela é aplicada para projeto executivo, para obras lineares, como rodovias, por exemplo. Especificamente, nesse caso, fizemos um projeto básico com rodovia. Você tem aqui as templates, também separados e organizados. É uma pasta específica. Então, a template que vai servir para projeto, outra para acabamento, outra para biblioteca de drenagem, base de dados com os critérios de DR, dnit, para cálculos de superelevação, superlargura, enfim. Temos aqui a base de desenho em AutoCAD, em 2D. e aí, cada etapa dessa é alimentada pelo XRF e template. Você tem o desenho em 2D, e tem a template carregando todas aquelas configurações necessárias e personalizadas para cada cliente. Então, nessa etapa, na topografia, a gente pode ir já pensando em extrair o máximo possível de potencial do software. Muitas observações que eu recebo de clientes é o porquê que o Civil 3D carrega tanto em relação aos seus arquivos. Os arquivos muitas vezes são monstruosos, tem um tamanho enorme e tal. E aí, eu digo o seguinte, se você souber rodar um workflow nesse formato, por exemplo, você consegue ir reduzindo os seus arquivos principais. Então, em cada etapa dessa, existe um arquivo relacionado àquela disciplina e àquela equipe. E aí, sendo distribuído dessa forma, a gente consegue reduzir bastante também nos arquivos, porque você está basicamente dividindo os arquivos em cada equipe, em cada disciplina. Então, não fica concentrado todas as informações em um único arquivo. Você consegue ter o controle maior, ter a colaboração entre uma equipe e outra e também diminuir o tamanho desses arquivos. Essa etapa de topografia, por exemplo, eu vou mostrar como que foi metodologicamente falando como foi aplicado esse processo. Você tem a condição de tratar os dados na malha no sentido de simplificar a superfície. E esses shortcuts, os shortcuts, o que eles são no CIVIL 3D? Para quem não sabe. Você consegue integrar em rede e compartilhar com outras equipes os dados produzidos em uma determinada etapa. Então, esses dados são utilizados para outras disciplinas. No caso, aqui para a geometria, você estaria utilizando um produto, uma surface, que foi criada na etapa de topografia. Você estaria distribuindo essa superfície para uma outra etapa, que seria a terraplenagem. No caso, os profissionais de terraplenagem não precisariam ter esse retrabalho, criar uma nova superfície para aí conduzir o seu projeto, o seu estudo em específico. Poderia já aproveitar isso. Então, eu tenho todos esses esses dados produzidos em cada etapa e interligados em rede. No caso aqui, por exemplo, a geotecnia, que aí já entra uma solução da SWID, que é o Geotechnical Model, que é uma forma de otimização do trabalho dentro da geotecnologia, da geotecnia, sendo que você tem uma planilha em formato padrão, que é aceita nessa solução, e aí é traduzido em dados interpolados e automaticamente criados as surfaces, que seria a categoria 1, categoria 2 e categoria 3 e a divisão caso necessário, conforme a divisão aqui da superfície fatiada em estacas, em intervalo em estacas, quando necessário. Então, com isso, esses dados são compartilhados em rede, como eu estou mostrando aqui, são alimentados para outras disciplinas, como eu estou mostrando nesse caminho, nesse caso, está sendo alimentado aqui na drenagem, por exemplo, outras etapas também são alimentadas, por exemplo, para a terraplenagem e para a geometria, no caso, os aligns e profiles gerados nessa etapa também pode ser alimentada aqui na etapa de geometria. Essa etapa de geometria, você pode utilizar os alinhamentos criados na etapa de projeto básico, por exemplo, como vou mostrar no InfraWorks, vocês têm a capacidade de, dentro da plataforma, de fazer vários estudos de traçados e aí essas propostas são exportadas através de um alinhamento de entidades alignments, então, você leva tanto horizontal quanto vertical, inclusive a surface também, a surface SRTM também você consegue levar para o cível 3D. só que essa superfície, como vou explicar depois, tem uma resolução espacial menos definida, menos precisa. Enfim, então, essa superfície aqui tem uma precisão maior dessa etapa. Então, na etapa de geometria, são criados alinhamentos, são feitos cálculos, como superlargura, superelevação, criados também outras entidades, como alinhamentos e offset, e dependendo da solução veículo tracking, essa solução colabora bastante para você gerar um alinhamento horizontal em offset, representando a superlargura do veículo que vai transitar na pista, porque dentro desse veículo tracking, você tem a lista toda, uma lista com veículos principais do padrão DENIT, da biblioteca do DENIT para ser utilizado, e aí você pode levantar a distância do eixo dianteiro a traseiro para aplicar no cálculo de superelevação. Então, com base nessas informações, você pode também criar profais do horizontal, vertical e perfis geológicos, você pode trazer dessa etapa de geotecnia aqui, além de widening, que são as alças e tapers para a faixa de aceleração e desaceleração. bom, a partir da geometria é possível criar também shortcuts para alimentar outras disciplinas, outras etapas. Alignments, set alignments e profiles elas são reutilizáveis nessa etapa de pavimentação, por exemplo. Na etapa de pavimentação você vai ter o alinhamento horizontal e vertical para você poder criar com base através do subassembr composto e trazer uma seção tipo gabarito que não existe no 3D, por exemplo, ou uma seção tipo inteligente quer dizer através das decisões que você dá no subassembr composer ele vai se comportar em uma situação de corte de uma forma vai se comportar de uma outra forma de situação de aterro e aí importando esses gabaritos customizados a gente tem a classificação dos corredores separados em cada prancha no acabamento como vocês vão ver depois nessa etapa aqui da terraplanagem a gente também reaproveita vários dados por exemplo que é o caso das surfaces tanto do terreno primitivo quanto da geologia a gente aproveita para poder fazer um estudo mais preciso mais eficiente gerar um modelo gráfico da rodovia através do corredor essas assemblies customizadas por isso que eu digo quando você trabalha em equipe em conjunto você trabalha com a plenagem a pavimentação se comunicando no sentido de uma vez que foi importada a assembly customizada em pavimentação na etapa de pavimentação você pode interligar em rede a sua seção tipo a sua assembly através da tool pallets para ser utilizada nessa etapa de terra plenagem na etapa de terra plenagem é criado também o corredor mas de uma forma diferente dessa etapa nessa etapa a gente cria vários corredores para com a classificação da pavimentação apresentá-los em pranchas finais através de diferentes code set styles mas nessa etapa você basicamente vai ter uma assembly diferenciada com as interseções dos taludes e essa assembly você pode também importar de uma seção customizada dentro do Autodesk e Subassembly Composer A surface de terra plenagem ela é gerada também aqui nessa etapa e você dá uma continuação dessa etapa para estruturas e obras de artes especiais quando você dá toda a estrutura da ponte através da solução Bridge Modeler vocês vão ver lá na frente que através do InfraWorks já é possível vocês integrarem a ponte ao Civil 3D mas aqui também no Bridge Modeler você é como se estivesse trabalhando com um projeto executivo então você dá mais detalhamento para a sua estrutura enfim dos pilares das fundações e tal e aqui a gente já tem um Output seria o Output são os produtos finais que serão entregues aos clientes então tem toda a quantificação dos materiais produzidos nessa etapa a gente gera a partir de uma superfície de limpeza terreno natural por exemplo a partir de uma superfície de terra planagem consegue pegar metragem quadrada dessas regiões e embutindo as planílias UDR São Paulo que já está embutida no Country Kit Brasil então voltando um pouquinho aqui na geometria esses alinhamentos os alinhamentos offsets gerados por superarguras e perfis são aproveitados nessa etapa de terra planagem e nessa etapa de pavimentação e assim é durante todo o processo então você tem aqui os alinhamentos os alinhamentos offsets e profiles não são só apenas reaproveitados na terra planagem e na pavimentação como são reaproveitados também na etapa de drenagem pluvial superficial e profunda como eu digo aqui até porque você vai precisar de um alinhamento horizontal de referência para poder dar o estaqueamento do seu PV da sua estrutura do seu tubo por exemplo conforme a template produzida por necessidade do cliente da forma que o cliente pediu nessa fase cria-se uma superfície final de curvas mistas com base em surfaces de referência de terra planagem e terreno natural só vou entrar mais detalhes depois daqui a pouco então nessa fase de terra planagem são levados os elementos também de superfície de terra planagem para drenagem pluvial justamente para poder fazer essa superfície final que é a união entre as duas outras superfícies aqui a gente tem mais o que? temos a pavimentação da pavimentação a gente gera as plant productions as pranchas apenas em planta com os acabamentos das folhas que são as viewframes e é alimentado na fase de pranchas finais essa equipe de desenhistas eles terão a supervisão de todas as equipes envolvidas no processo que aí com isso eles conseguem evoluir crescer profissionalmente bom então nessa etapa aqui a gente tem viewframes plan productions a pavimentação ou seja são aquelas classificações de corredores com tipo de pavimentos diferentes esse arquivo todos os arquivos a gente vai mostrar como que estão distribuídos esses arquivos em passos também a gente vai mostrar temos também as pranchas relacionadas a planta e perfil de terra planagem e geometria e geologia com as labels de alinhamento horizontal que vão servir de elementos principais dos relatórios de geometria e a da onde a gente consegue originar essa fase a gente consegue gerar a partir da fase de terraplanagem fazemos aqui o shortcut para planta e perfil a gente gera as viewframes e a partir das viewframes que é possível se estivesse fazendo um shortcut através da viewframe é possível fazer o shortcut então automaticamente ele vai trazer essas informações de alinhamentos enfim e corredor também ele absorve o code set do corredor e dentro dessa etapa conseguimos então fazer a simple line section views para produzir as notas de serviço e cálculos de pavimentação muito interessante isso como eu estou demonstrando aqui então tem três divisões aqui de section sheets automáticas em que a gente mostra aqui as notas de serviço já padronizadas em folhas de acabamento padrão em DR enfim a partir desse arquivo a gente consegue exportar os relatórios em Excel e gerar também em DWG tanto para a plenagem e pavimentação quanto para os relatórios geométricos na parte de geometria ok voltando um pouquinho mais vejam que a gente tem também dentro dessa dessa fase de acabamento com essa equipe de acabamento a a etapa de acabamento da drenagem já chegou lá ok bom para chegar então na drenagem primeiro a gente a gente tem a primeira etapa que se trata de hidrologia essa é a única situação em que eu não tenho uma integração em rede até porque não é necessário todo o trabalho é feito aqui mesmo então a gente pode obter inclusive do próprio infraworks a superfície SRTM quem não tem na suíte o infraworks pode pesquisar do site do INPE para baixar uma imagem raster e aí sim com o raster design recortá-la para poder utilizar apenas a área necessária que com isso também a gente extrai o maior potencial do software diminuindo o tamanho do arquivo vou mostrar como é que se usa como é que se faz esse processo no raster design ou então utilizar cartas topográficas para fazer digitalização automática e o georreferenciamento na área necessária e aí com isso a gente tem os alinhamentos geometria catch-wind slope arrows que são as bacias de contribuição e os talvegs o caimento da água dentro dessas bacias e o acabamento é feito dentro dessa própria etapa certo bom aqui eu estou representando duas vezes o xf que seria isso primeiro que o xf só para esclarecer assim como a template o template é importante para sempre alimentar iniciar o seu arquivo com base em uma lista de configuração que é sempre usada para aquela disciplina para otimizar o trabalho e o xf é interessante porque qualquer alteração que é feita no arquivo 2D é atualizado para todas as equipes que nela estão interligados e isso o xf é uma ferramenta bem conhecida já do CAD e muito útil ainda também porque qualquer alteração que é feita em 2D vai ser refletida para todos os casos então aqui a gente tem a etapa de terraplanagem duas vezes o xf significa que eu fiz uma vez o xf da base do AutoCAD para a etapa de terraplanagem depois eu fiz um outro xf da terraplanagem para primeiro para as pranchas finais e depois para a drenagem pluvial que é onde eu preciso saber quais são os limites da rodovia os taludes como é que estão feitos os taludes são cortes de aterro para o próprio acabamento para levar essa etapa para o acabamento através de uma view frame como eu vou mostrar na sequência enfim chegando aqui na segunda etapa de drenagem que é o lançamento e dinamacionamento da plataforma apenas porque nesse caso é de toda a superfície toda a área numa macro escala que já numa micro escala a gente consegue produzir dados como Pipe Nature e Catchment em que com isso eu consigo fazer um perfil de bueiro com alinhamento e com profile profile view sendo que nesse caso a gente pode fazer o próprio acabamento dentro do arquivo nesse outro caso com esse bueiro de travessia eu consigo gerar uma planta e perfil com alinhamento de referência gerados em outras etapas então por exemplo se você uma vez que você fez a view frame aqui na terraplanagem a terraplanagem vamos supor a equipe de terraplanagem disponibilizou esses dados através de uma view frame esses dados vão ser usados na na etapa de drenagem também então qualquer alteração que é feito aqui logicamente como eu disse como é toda a metodologia é assim desse workflow vai ser atualizado nessa etapa aqui então os alinhamentos de referência e profile de referência vão automaticamente mudar cabendo o projetista mudar o seu estudo de traçado do bueiro beleza então com isso tendo o alinhamento de referência e o profile de referência eu consigo gerar uma view frame sendo que o data shortcut desse pipe network eu gerando um data shortcut da pipe network através da view frame eu consigo ter as as plantas finais com os crossing pipes que são o cruzamento dos tubos em planta e em perfil bom ainda nessa etapa de drenagem eu tenho o lançamento de toda essa drenagem e consigo fazer integração através da ferramenta output input pela extensão STM com o Autodesk Storm Center Analyze que é aqui nessa etapa que eu vou utilizar os métodos hidrológicos e hidráulicos necessários tempo de recorrência de retorno na equação da chuva enfim método de escoamento da água dentro da bacia tempo de concentração da água enfim todos esses métodos vão ser utilizados para dimensionamento da galeria e essa galeria pode ser automaticamente atualizada que é esse papel inverso que eu faço aqui é automaticamente atualizada e automaticamente ela vai ser também modificada no acabamento nos finalmentes do projeto de dimensionamento no Storm eu consigo gerar uma um output também que é um relatório final contendo o memorial de cálculos vocês vão ver lá que ele tem diversas informações que ele fornece para a gente que a gente consegue traduzir na planilha e apresentar para o cliente e nessa etapa aqui se você tem alguma informação importante de água esgoto você pode transformar em Pipe Network trazer aqui como shortcut e identificar interferências entre rede para ver alimentando com uma tolerância adequada para verificar se os dois tubos das duas categorias estão coletindo ou não então essa é a ideia de todo workflow é importante se diga que esse workflow pode ser operacionado em nuvem e isso significa que se você tem um membro hipoteticamente na Bahia e você está aqui em São Paulo no escritório São Paulo e quer fazer essa essa metodologia de integração em rede através de referência externa é possível fazer isso lógico que vai depender de uma velocidade da rede enfim pode atrasar ou pode acelerar o seu processo de trabalho mas é possível fazer também isso através do Autodesk 360 bom a ideia é que vocês tem essa noção geral do workflow que vocês ganham bastante produtividade com isso e reduz o reduz o o o o tamanho do arquivo enfim tem menos retrabalho é lógico que é um assunto bastante avançado leva um tempo para você se adaptar ao workflow só que o importante é você ter uma noção geral do que você ganha com isso e ter a consciência que você tem que saber no mínimo o que você vai receber o que você vai levar daquela função que você vai fazer vou acessar então topografia mãe bom então vejam que aqui eu tenho toda a topografia relacionada a toda a área o que foi feito aqui foi justamente o que a gente comentou que foi explicado na etapa de topografia que é a divisão caso necessário dividimos a topografia em três partes primeiro a topografia aqui nessa região superior a região central e a região inferior então ficou da seguinte maneira criamos aqui a superfície e tínhamos aqui o terreno natural que engloba toda a região está sendo mostrado aqui o quadrante 1 que é essa parte superior o 2 onde se encontra o nosso estudo de traçado vocês podem perceber e quadrante 3 por que que a gente fez isso para a gente ganhar desempenho na máquina no software e para compartilhar todos esses itens como está sendo mostrado aqui se a gente verificar como todos os shortcuts estão centralizados em uma única pasta eu venho em set short folder seleciono topografia e ele vai disponibilizar os dados apenas de topografia que a gente compartilhou em rede então temos aqui o TN quadrante 1 2 3 e TN natural cada equipe só vai criar referência compartilhar com ela criar puxar para ela o dado que ela necessita que assim a gente consegue ganhar desempenho vamos agora para a geotecnia então nessa etapa de geotecnia da mesma forma também como a topografia foi criada com base no XF uma template então vamos lá para o arquivo de geotecnia onde foi utilizado o módulo geotecnia model bom explicando aqui na etapa de geotecnia a gente tinha duas planilhas que tivemos que deixar no padrão no formato adequado vou abrir elas para a gente ver conforme a essa extensão esse módulo de geotecnia aceita e aí com isso ele conseguiu automaticamente interpolar os dados que é a demonstração que eu vou fazer aqui para vocês então está aqui essa é uma planilha mais micro ou seja mais detalhamento que significa que você tem uma numeração para cada você tem uma numeração para cada furo de sondagem então temos aí o body hole 101 cada linha dessa é um nível de perfuração da sondagem então eu tenho cotas relativas relacionadas a quando é cota zero você tem a cota do terreno natural você tem a cota exatamente do terreno natural e aí você desce um e meio fazendo a sondagem até um metro e meio abaixo uma classificação mais micro com mais detalhamento aqui o código necessário para que o geotechnical model entenda e a classificação macro o principal que seria o topo então a partir desse nível para baixo eu tenho um e meio até 7,90 tive uma outra uma cota relativa até a outra tive uma outra situação em que a classificação era areia com outro código isso se repete isso se repete por vários e vários pontos de sondagem tá esse aqui é o geol o role que é o outro planilha que a gente precisa complementar para que ele entenda a interpolação dos pontos é o que você tem aqui a a numeração principal do body hole né com as coordenadas agora sim a cota absoluta do terreno e a profundidade total essa profundidade vai atingir a relativa né equivalente a soma de todas as outras cotas relativas né com esse valor sendo o último do nível da outra planilha ok então esses pontos foram importados aqui para o civil 3d pelo geotechnical model bom então uma vez uma vez aberto temos aqui os pontos dos furos de sondagem foram importados diretamente daquela planilha formatada exatamente com aquela formatação que é necessária ok com isso as superfícies foram interpoladas automaticamente sendo que a gente tem então uma superfície final a única o único dado que a gente compartilhou necessário da etapa de topografia foi essa superfície central e aí ele gera automaticamente uma superfície menos definida menos bem definida essa superfície por exemplo você tem aqui a superfície do topo no perfil aqui geológico você tem a outra superfície relacionada categoria 1 entre outras ele não ele não segue perfeitamente a conformação do terreno sendo que isso a gente teve que trabalhar esses dados no Civil 3D e criar até 4 superfícies que originou essas 4 finais categoria 1 2 e 3 para vocês terem uma ideia eu vou ligar aqui a triangulação de uma delas interpolando os pontos só que também pegando o relevo do terreno natural então vou botar aqui em outras as outras categorias em outros estilos e olhar em 3D para vocês verem a diferença das camadas tá então foi gerada essa superfície e foi respeitado então o relevo do terreno natural dentro do Geotechnical Model que é essa extensão aqui vocês conseguem gerar o alinhamento de forma automática com base em pontos de sondagem que isso eu vou mostrar em um exemplo à parte essas superfícies finais elas foram utilizadas também na na integração em rede então foi compartilhada em rede e aí está aqui categoria 3 2 categoria 1 e rocha final que também faz parte de toda essa análise são essas superfícies mostradas aqui bom para trabalhar com o Geotechnical Model ele relativamente bem simples a gente pode iniciar aqui um projeto através de uma template a template necessariamente é interessante que seja a template do nosso workflow né pode ser a template aqui por exemplo de terra planagem e aí vocês podem utilizar essa primeira ferramenta aqui import necessariamente a gente tem que salvar importar esses dados de planilha CSV modifico aqui o tipo de arquivo para CSV e carrego as duas categorias de arquivo role e o uma vez importado ele me dá notificação vejam que os pontos foram importados mesmo que a gente utilizou como exemplo do projeto básico jogar aqui em 3D para vocês verem ele tem um exagero vertical logicamente os body holes a numeração deles os níveis de cada classificação de solo e aí a gente consegue ajustar a questão do exagero e da interpolação das superfícies pelo Strata Manager então criamos aí algumas categorias ligamos aqui a superfície vejam como ele faz isso de uma forma fácil e automática ou seja e depois esses dados devem ser tratados no Civil 3D para ele respeitar as modificações do terreno ok essa é uma ideia aí se modificar aqui para exagero de 1 ele vai fazer as superfícies mais achatadas em escala real ok veja então que ele respeita os níveis reais aí do solo ok está aí realístico outras vistas certo para trabalhar com perfil em planta também gerando alinhamento é relativamente simples veja que você pode basicamente criar um alinhamento através desse modo de geotecnia definir o nome para o seu perfil perfil geológico um estilo para ele e o alinhamento você vai criar pode criar um novo a partir de um ponto inicial e um ponto final então indicamos ao software que isso aqui é o ponto inicial e aí ele vai me pedir o ponto final eu digo para ele que está na outra ponta ali na outra extremidade do terreno e ele me pergunta qual que é o nome do alinhamento eu digo que é isso vou seguir aqui na sequência vou adicionar os body holes que eu quero enxergar no meu no meu perfil vocês podem perceber que ele automaticamente já fez o alinhamento através desse quero enxergar todos os os pontos adjacentes aqui ao meu alinhamento ele traz aqui a lista para mim e aí eu crio o perfil de uma forma bem simples ele gera a vista em perfil para a gente já com os body holes toda essa essa chura você pode definir na configuração do seu template diz os offsets relação ao eixo entre outros parâmetros ok bom então dentro do workflow fazendo esse caminho do projeto básico com alternativas e propostas dentro do infraworks que a gente tem toda a análise geospacial através da superfície SRTM que é original do gerador de modelo junto com a imagem atachada nessa superfície a gente consegue ter os estudos de traçados com as suas propostas e automaticamente consegue levar os alignments horizontal e vertical para a etapa de geometria de geometria então como que funciona isso eu estou aqui com o infraworks 360 vou abrir ele a região é a mesma do projeto básico fiz uma coisa que é bem bem próxima do que está sendo proposto na geometria vocês vão ver como é que funciona essa integração primeiro como funcionam as propostas de traçado então aqui a gente fez um traçado sobre um alinhamento horizontal da nossa rodovia tudo em ambiente 3D como vocês estão vendo então de repente aqui quando você está fazendo o seu alinhamento horizontal você tem como entrar com os dados de valores das curvas nesse caso aqui vamos pegar uma curva aqui você pode ajustar o raio dessa curva horizontal pode ajustar o espiral também para mais e para menos isso é bem bacana no software e sempre ele está remodelando aqui a rodovia para a gente sempre com base em critérios vejam só que ele já refez a rodovia é sempre com base em critérios que a gente associa para essa rodovia igual no caso aqui quando eu iniciei o trabalho eu utilizei a base de dados astro métrico de 2011 beleza aqui a gente tem a mesma situação que lá vocês vão ver que no caso do projeto executivo no Civil 3 a gente trabalhou com Bridge Model aqui a gente tem também para ter a capacidade de fazer essa rodovia junto com a ponte eu tenho que ter os módulos Bridge Roadway que foram utilizados nesse caso sendo que ele já dá toda a estrutura da ponte eu dou os pilares dá as fundações os pires enfim todos os componentes importantes das pontes e essas propostas elas são rapidamente alteradas aqui nessa lista vocês vão ver como que vai mudar a localização de um traçado esse foi um primeiro traçado mais simples ok e o segundo traçado vocês vão ver como é que funciona se eu modificar aqui ele vai me dar um outro traçado em uma outra localização de coordenadas certo isso é bem interessante no Infraworks e aí para a gente poder integrar é lógico que a gente tem um estudo já mostrar para vocês aqui no Civil 3D a gente já tem um estudo de geometria se eu acessar aqui a geometria vocês vão conseguir perceber que a geometria é a mãe já vou entrar mais em detalhes nesse DWG mas a gente tem já primeiro essa imagem que vem direto do XF a base de desenho 2D e fizemos o alinhamento esse alinhamento no próprio Civil 3D com o traçado proposto já com as superelevações calculadas a gente utiliza um comando específico que é o superelevation do próprio alinhamento com base também nos critérios da haste do DR e já temos aqui o raio da curva circular comprimento da espiral tudo já associado além da geometria do taper e também da super largura beleza aqui eu já entro mais em detalhes porém se você quisesse integrar o Infraworks com o Civil 3D de forma a já iniciar uma template como já é proposto aqui em todas as etapas você já inicia sua etapa na template com aquela base de configurações o que eu vou fazer agora vou abrir uma template e vou primeiro exportar no Infraworks os dados principais de alinhamento para poder utilizá-los aqui do projeto básico para um projeto executivo então no Infraworks uma vez que você definiu sua proposta final a gente utiliza aqui as configurações utilitárias exportar por IMX é bom que as coordenadas sejam as mesmas para compatibilização é importante que você trabalhe em planta para você poder cortar a área necessária você faz através de um box por exemplo pegar toda a área que interesse para comportar todo o alinhamento através de um box aqui eu faço peguei toda essa área aqui você vai ver que uma vez dado do clique ele vai te mostrar aqui as coordenadas de X e Y e aí isso aqui é muito interessante e importante você define os dados de sistema de coordenadas de saída e fala um diretório para ele vou definir o mesmo diretório aqui no nosso estudo básico inclusive a gente já tem só para mostrar para vocês como é que funciona chamar aqui de alinhamentos e exportar ele vai exportar uma vez exportado a gente vai para o Civil 3D acho que já estou aqui na versão nova 2016 da suíte Infraworks 360 Open Infraworks 360 Model seleciono aqui e vem aqui MX vejo que no primeiro momento ele vai dizer que o sistema de coordenadas a gente tem que associar o mesmo sistema de coordenadas puxar o mesmo sistema de coordenadas do arquivo do Infraworks e abrir esse modelo aqui então ele está carregando importando as entidades a gente vai ver o resultado final na sequência ok então ele trouxe o alinhamento que foi proposto lá ele trouxe o alinhamento isso é muito interessante ele traz também a a estrutura da ponte que foi configurada lá então vou mostrar para vocês em Objective View isso aqui é muito legal você não precisa necessariamente ter o Bridge Model ele instalado na sua máquina ele automaticamente faz isso e aí você tem as Team Surfaces que é o vou pegar aqui você tem a superfície de projeto com base naquela rodovia criada lá a superfície SRTM ele já traz também a superfície primitivo para você e você pode criar o perfil a vista em perfil você cria a profile da surface ele traz aqui esse alinhamento 1 ele já carregou aqui todos os alinhamentos você pode trocar os estilos depois em Drawing Profile View vamos fazer bem rapidinho aqui criou ele traz também o Grade isso que é legal o Grade que foi proposto lá no estudo básico essa superfície a gente não precisa o alinhamento o perfil relacionado ao terreno natural está aqui e aí a gente vai projetar olha que legal isso aqui dá para fazer também você pode projetar como se estivesse trabalhando com um Bridge Model Project Project Profile View seleciona aqui a ponte e dá um Enter clica na vista em perfil e vai associar um estilo de sólido para eles nessa lista dá um OK para vocês verem o resultado final então a partir disso mostra aqui toda a estrutura da ponte é muito legal isso aqui a partir disso você tem a possibilidade de calcular a super largura e a super elevação como foi feito na etapa de geometria para vocês lembrarem vamos abrir de novo aqui geometria essa é a geometria principal a gente desenvolveu no próprio executivo mas você poderia partir daquele princípio também você carregaria o XF partiria daquele princípio sendo que você já teria o alinhamento necessário e o perfil junto com a ponte necessária lógico que você precisaria para dar continuidade no executivo você precisaria importar os profais da geotecnia que aqui no caso está acontecendo na geometria você tem um produto Vehicle Tracking para trabalhar que é esse menu se você vier aqui ele vai apresentar toda a biblioteca de todos os países e aqui a gente tem Brasil DENIT e se você quer por exemplo analisar o giro de um de um caminhão em ônibus você pode continuar aqui proceder vir aqui Autodrive Arc e fazer essa animação do veículo sendo transitado nessa pista você tem essa análise tanto em 2D como eu estou mostrando aqui quando chega aqui ele te mostra como que vai ser dado esse giro coisa aqui bem rápida quanto em 3D e aí você tem o perfil também desse veículo para saber uma informação muito importante por exemplo em caminhão e ônibus você tem a largura total do seu veículo 9.1 que é uma informação que você pode definir como uma variável no cálculo de super largura Offset Align nessa informação última informação a distância entre as rodas ok comprimento entre as rodas aí na pavimentação temos o seguinte então foi criado dois corredores classificado diferentemente em relação a sua classe de pavimento tá com code set styles distintos e gerados a viewframes que eu vou mostrar na sequência e um produto bem importante foi a assembly que a gente criou a partir do Autodesk SubAssembly Composer então cada gabarito corresponde a um tipo de pavimento diferente como está sendo apresentado aqui e foram geradas viewframes para dar continuidade ao acabamento bom então aqui na etapa de terraplanagem já foram criados o único corredor né a superfície com base nessas assembles primeiro a mesma assembly que foi utilizada na na etapa de pavimentação tá e e foi integrada através da Tupades e no fim e por fim essa assembly que utiliza inclinações diferentes com base em níveis de categorias né de superfícies que foi utilizado o subassembly composer vamos olhar aqui o subassembly composer para deixar mais organizado ainda a gente colocou aqui na pasta uma pasta específica pela própria terraplanagem a gente tinha que mostrar uma dessas assemblies especiais que se comporta dependendo de cada situação no software aqui a gente então compôs todo o fluxograma com as decisões e por exemplo quando a gente tem aqui a superfície de categoria 3 e a superfície de categoria 1 quando a gente tem a superfície de categoria 2 quando existe a superfície de categoria 3 bem próximo do eixo aqui da seção ele vai inclinar dessa forma antes de chegar nos 2 metros como vocês podem ver aqui quando chega nos 2 metros a gente tem essa assemblia estalude se comportando de outra forma batendo no terreno e fazendo a banqueta e a gente quando tem aí uma situação acima de 10 metros por exemplo ele já modifica a inclinação e já adiciona mais uma banqueta então foi usada essa assembly essas assemblies especiais para gerar então essa superfície final com base nesses critérios aí tá deixar aqui em conceitual para vocês verem todas as banquetas feitas aqui e tal ok com base na mudança em cada inclinação veja o resultado então da planta de pavimentação aqui a gente trabalhou as sample lines e os as sample lines e os cálculos das sample lines trabalhamos também o acabamento geral aplicando malha norte enfim e trazendo pela view frame essa representação do próprio corredor que é a classificação do pavimento aqui já fizemos as sample lines as tabelas de volumes com base na semidistância entre as áreas de cada camada e aqui a gente tem as classes isso aqui é uma tabelinha no cat só representativo então aqui está as curvas de nível de terreno natural o alinhamento já com a representação dos taludes que a gente fez pelo slope pattern no arquivo principal o grade com acabamento como vocês podem ver a gente transferiu aqui o 3D sólido gerado do bridge model com a informação aqui das anotações da geometria com as super elevações já vindo do Xref arquivo de acabamento de nota de serviço geramos as folhas automáticas através do workflow através das simple lines que já tinha sido criadas aqui eu deixei escondido pela etapa anterior de propósito para não aparecer as linhas de corte e aqui já com a assemble vinda até a plenagem e a informação de talude também a assemble de talude também vindo da terra plenagem com as informações de nota de serviço de forma bem básica para vocês entenderem tendo só o corte aqui na situação nessa situação da estaca 100 na estaca 5 e sem nenhum corte de volume aqui nas camadas de geotecnia aqui já com corte apenas no terreno sem ateu esse é o nosso acabamento já com as hachuras já pré-definidas no template né ok a assemble aqui funcionando do sub assemble composer né em várias etapas e quando a gente chega aí na situação quando a gente tem as camadas superfícies de geotecnia a gente já encontra as hachuras bem delineadas aqui dividindo cada terreno tá então aqui ele mostra essas hachuras você pode até a template aperfeiçoar mostrar aqui abaixo né na nota de serviço como eu vou mostrar ali para vocês tá já tá tudo bem definido é alguns pontos é você tem a questão da do bridge model né que a gente projetou a ponte aqui para aparecer na nota de serviço também ok as folhas foram criadas de forma automática né então aqui a tem toda essa lista com a apresentação da folha A4 nota de serviço e vocês podem perceber que é um arquivo bem pequeno 2 mega tá todos esses arquivos de acabamento são bem pequenos né então se a gente pegar por exemplo a terraplenagem 3 mega esse aqui já tem 5 mega né então são arquivos finais que ficam com tamanho bem reduzido através desse workflow ok então esse aqui é a situação quando a gente não ainda antes de exportar né aí depois de exportar ele fica com uma organização bem mais definida bom olhando nosso workflow temos então a etapa de drenagem né as duas etapas de drenagem vamos tocar primeiro na primeira etapa que é relacionada a análise hidrológica né então temos aqui a pasta de drenagem hidrologia bom aqui temos dois arquivos né o arquivo resultante em que a gente trabalhou com uma imagem srtm para ele poder gerar a curva de nível de toda essa região ultrapassando o limite da de estudo né que a gente necessita para poder fazer a análise da base de uma forma mais precisa então ele me deu aqui automaticamente uma vez que a gente gerou uma superfície srtm tá pelo dm files ele gera para a gente você pode você tem a opção de trabalhar com esse estilo de superfície com as setas de escoamento e com as curvas de nível que facilitam bastante a análise de drenagem e delinear através de algumas ferramentas em análise por exemplo em catchment para encontrar os pontos baixos das bacias e assim fazer as anotações necessárias que são sempre apresentadas nesse tipo de trabalho tá então para isso utilizamos a switch novamente apresentada pela solução raster o raster design na verdade eu vou criar aqui um arquivo metric não precisa trabalhar necessariamente com a template nesse caso só vai trabalhar com as imagens mostrar aqui para vocês a utilização do raster design nesse caso raster tools então temos que definir aqui o sistema de coordenadas LL84 o sistema que vai receber e que vai sair essa imagem é o mesmo em que local onde ele foi baixado então insiro aqui vou selecionar essa imagem vou importá-la com agora com essa com essa definição do sistema de coordenadas vocês podem perceber que os coordenados em x e y ele vai ele está identificando como latitude e longitude manter todos os outros fatores e vou finalizar agora vamos supor que eu preciso ele está gerando a imagem para a gente reproduzindo aqui um extents e aí ele gerou a imagem raster com a sua hipzometria agora eu vou fazer um retângulo como referência vou recortar essa imagem para diminuir o tamanho do arquivo para a gente aqui vamos supor que essa área útil de projeto recortei e agora eu vou exportar carregando a mesma informação de sistema então image export com a imagem selecionada vou dar o nome para ela modificar o formato esse formato ele funciona melhor como dm e aí estou fazendo aqui todo esse processo justamente para a gente poder ter a situação de um menor tamanho de arquivo beleza então aí a gente vai salvar trazer aqui um arquivo pode pegar qualquer template para mostrar para vocês e criar uma superfície a partir do dm como que eu faço isso cria superfície primeiro e depois utiliza essa função aqui dm files para eu carregar esse arquivo utilizado aqui como uma conversão então ele vai ele vai trazer aqui as informações já mostra aqui as cotas mínimas e máximas eu tenho que dizer ao software que ele vai entrar o input dele vai ser o mesmo sistema que foi utilizado para carregamento da imagem mas antes disso eu vou definir como sistema que eu quero que seja convertido essa minha superfície por exemplo estou trabalhando com a zona 21 sul não é isso então dm files lr84 e vou importar a imagem que a gente gerou aqui então o zoom extents ele vai apresentar a imagem para mim mesmo assim vocês podem perceber que está um pouquinho grande primeiro antes de olhar o object view mostrar aqui para vocês modificar o estilo para triangulação para vocês verem a precisão desse arquivo então cada triângulo desse refere a um pixel ele tem 30 metros de resolução espacial significa que tem uma não precisão de 30 metros e aí com isso vocês podem de repente trabalhar ainda com uma escala menor se for utilizar a borda a gente recorta apenas na área útil necessária aqui para a gente e aí com isso a gente consegue até melhorar a visualização em 3D desse modelo de superfície ok bom aqui então fizemos a parte de estudo executivo de drenagem com base nas bacias hidrográficas das plataformas e as bacias externas também considerando essa plataforma e os talvegs em que a gente teve aí as informações de vazão nas bacias e comprimento e inclinação dos talvegs dando o suporte aí para o cálculo de método de kirpich dentro do storm ok então com isso fizemos aqui uma rede de drenagem para ambos os lados só para mostrar aqui para vocês vou desligar aqui a superfície e aí a gente dividiu logicamente essa bacia estava jogando água para cá e essa para cá teve os dois talvegs com as informações necessárias e aí a gente desenvolveu a rede pluvial captando água aqui então tendo as estruturas através da biblioteca de drenagem que a gente customizou fazendo então o perfil do bueiro necessário aqui para essa travessia até chegar com um muro de ala no terreno essa aqui é a estrutura da como ele está mostrando é a estrutura da ponte ok para ter uma referência aqui a gente já tem os tubos dimensionados essa é uma uma situação em que o acabamento ocorre internamente e aí o outro caso então aqui no arquivo de implanta e perfil a gente mostrou esse tubo cruzando a via você pode perceber tem as informações de tampão de fundo de poço de visita enfim e aí ele mostrou aqui para a gente esse tubo já dimensionado do storm e gerado as view frames a articulação das pranchas aqui correto a gente consegue abrir essas view frames elas estão também na pasta de acabamento em que você tem uma mudança automática nesse caso seja alterado o projeto automaticamente vai ser alterado o acabamento dessa drenagem aqui foi utilizado uma template também de arquivo final dessa prancha em que dentro dessa prancha incluía-se as informações de desenho do cruzamento do tubo e as anotações necessárias para esse cruzamento do tubo além de outras informações importantes da geometria então aqui já no acabamento a gente tem toda a situação todas as anotações necessárias das bacias dos talvegs da tubulação também mostrando o estaqueamento relacionado ao alinhamento enfim isso tudo já está definido na template e as informações geométricas com cruzamento da tubulação aqui e a classe dela inclinação de chegada enfim todas essas informações importantes e o storm o storm ele funciona como integrador do civil 3d para dimensionamento da galeria então vamos abrir o storm que já existe já um arquivo piloto então aqui estamos abrindo o storm eu vou abrir justamente o arquivo piloto que foi utilizado nesse workflow projeto básico bom então aqui eu tenho o projeto principal o próprio tubulação aqui nas entidades do storm definimos aqui vários métodos importantes racional método de cripto para tempo de concentração o método de obstrução do material na tubulação do líquido junto com material na tubulação enfim equação de chuva do município aqui que a gente utilizou 150 minutos por hora enfim e aí a gente fez a análise ele deu extravasamento a gente reprojetou fazendo o redimensionamento dessa galeria e eu queria mostrar para vocês aqui essa animação da tubulação em perfil exatamente é essa situação que a gente tem no perfil do bueiro lá e esses são os diâmetros finais com os 800 e 1000 milímetros ok e aí a animação basta a gente rodar o processo novamente aqui de análise e fazer através do output animation você tem aqui o tempo de análise de duração da chuva dentro da galeria que você determinou antes mesmo do projeto acontecer e aí a gente tem os níveis da água dentro desses tubos e as lâminas finais que ele nos dá em cada tubulação nesse caso aqui atinge 77% enfim e aí você tem uma integração do Civil 3D com o Storm que é a seguinte eu vou abrir um arquivo exemplo é bem simples é bem tranquila a integração tá é bom eu abri um exemplo bem básico aqui elaborei esse exemplo bem simples para mostrar como que é a integração do Civil 3D com o Storm tá eu tenho uma uma caixa aqui um um PV uma espécie de PV uma uma tubulação um muro de ala no final e eu vou levar essa tubulação para o Storm para poder dimensionar de uma forma bem rápida lá para vocês sentirem como é que funciona então eu venho aqui em Output Storm Export to Storm Series tá vou dar um nome aqui qualquer para ele né esse nome aqui exportação e vou abrir o Storm bom então no Storm vou importar o lançamento dessa rede em File Import HydraFlu Storm Seer e como se eu tivesse entrado com os dados os parâmetros hidrológicos hidráulicos eu acesso a galeria e modifico aqui após uma série de análise e simulação para mil milímetros tá após isso eu vou exportar para o mesmo formato e vou chamar aqui de Imp ok então ele está gerando o arquivo uma vez que feito isso vem o Insert e importo a galeria dimensionada é bom que se diga que você deve ter ele fez já esse ajuste é bom que se diga que você deve ter toda uma configuração para ele aceitar essas peças novas ou você quiser porque aqui ele alterou mas se quiser manter as peças antigas você pode manter o perfil também ele já alterou aqui a vista em planta 3D e Profile e você tem também os memoriais descritivos o memorial de cálculo no caso em que você consegue traduzir diversas informações que ele gera através aqui olhar um para vocês verificarem que na verdade ele dá todas essas informações então a montante estrutura montante ajustante a numeração do ramal a extensão do tubo cota do fundo amontante cota do fundo ajustante degrau enfim tudo isso ele dá como já mostrei lá dentro a lâmina da água entre outras informações para produto final cliente a quantificação de uma forma geral vou fazer uma coisa bem breve aqui vocês perceberam no workflow que tem muita quantificação de diversas formas e tal vou fazer uma genérica primeiro que é importante que tenha uma tabela o Country Kit Brasil instalado quando você tem o Country Kit Brasil ele fornece uma planilha DR para você pegar ela aqui tem data Brasil ela está aqui tem um padrão DR aqui toda essa planilha você pode entrar com as equações de uma forma automática tem vários tipos várias categorias que são mostradas no no quantity takeoff vou carregar as informações para vocês verem como funciona tudo isso então carrega as duas files em item e da categoria então ele traz essa planilha já para você entrar com os valores para você entrar com as equações que você precisa aqui ao lado com as formas essas formas elas são automaticamente inseridas quando você está montando uma tabela no caso por exemplo eu quero quantificar a metragem desse tubo aqui quero saber o preço unitário desse tubo posso selecionar ele vir aqui em pipe properties e associar no part list associar um preço para ele em item então eu sei que estou trabalhando depois que dimensionado estou trabalhando com uma galeria mil milímetros vou fazer um link com p item ele vai estar aqui em obras de ar descorrente e drenagem tubo de concreto a classe você tem ele aqui PA1 por exemplo concreto armado e associou aqui então o item pago e lá no quantity que você pode associar pode configurar esse esse fator aqui na equação exatamente o que você pegou esse primeiro aqui ele vai pedir uma exatamente esse esse arquivo que você pode configurar o todo e aí você fala por exemplo o comprimento a cada metro eu tenho 100 reais valor fictício e aí selecionar essa esse esse objeto na tela projeto e inserir ele na fórmula aqui a fórmula para ele como foi feito aqui ok aí na hora de gerar ele vai importar aqueles dados da planilha vou computar aqui e final ele dá o item detalhado aqui para você pelo fator linear beleza aí dá para você desenhar por exemplo gerar uma tabela aqui no próprio DWG contendo as informações necessárias aí do seu do seu objeto em tela ok bom então finalizamos aqui bom então você obtém um retorno financeiro bem interessante com todo esse processo todo esse workflow você pode ter uma revisão mais cautelosa do projeto ganhar mais tempo e dedicar mais tempo na revisão e aí você tem essas vantagens que você reduz drasticamente o tempo de elaboração dos trabalhos tornando assim o estudo menos suscetível ao erro e minimizando os gastos de obras permitindo um menor retrabalho e comunicação mais eficiente entre os profissionais ok esse é o canal o canal do youtube a gente tem o canal do youtube o site corporativo da empresa o blog da empresa acessem esse blog quem está iniciando quem já como eu disse quem é intermediário avançado tem bastante conteúdo civil 3d lá de infraworks de infraestrutura em geral linkedin facebook é isso pessoal muito obrigado e até breve